Essa é a Groenlândia, uma das maiores ilhas do mundo, e um lugar bem misterioso. A grande maioria das pessoas não sabe muito sobre esse local. O nome Groenlândia vem do nórdico antigo Groenland e significa Terra Verde. Essa terra recebeu esse nome de um criminoso chamado de Eric, ou Vermelho. Esse era um assassino islandês que foi exilado e fugiu para Groenlândia por volta de 986 d.C. Sua terra natal, a Islândia, era um local paradisíaco, e que foi por algum tempo considerado a Terra dos Deuses. Os antigos povos nórdicos saíram da Noruega e navegaram até a Islândia e encontraram uma terra onde o sol nunca se põe. Em uma determinada época do ano, é possível ver o sol durante toda a noite na Islândia. E esse foi um dos motivos daquela ter sido considerada a Terra dos Deuses. Mas o período de adaptação e sobrevivência em uma terra tão fria quanto a Islândia não foi nada fácil. Após muito sofrimento, muitas adaptações e improviso, a Islândia se tornou um local habitável e próspero. Então chegamos novamente no Eric, o criminoso que deveria estar exilado naquela ilha. Ao abandonarem ele ali, jamais imaginariam que aquele lugar um dia seria uma nação como a Groenlândia é hoje. E ele deu o nome de Verdes Campos para o local, pois aquele lindo cenário era difícil de se ver na sua própria terra natal. E assim a Groenlândia foi nomeada. Acredita-se que Eric tenha contado uma romântica história mentirosa, de que a Groenlândia era uma terra quente e com muita fertilidade. E por isso, ele a nomeou de Verdes Campos. Com essa história falsa, ele reuniu vários seguidores e os levou até a ilha, criando a primeira população da Groenlândia. Hoje, a população total da Groenlândia é de apenas um pouco mais de 50 mil pessoas. Por conta do seu clima frio, a ilha também tem uma culinária peculiar, sendo que os seus pratos típicos são baseados em focas, renas, baleias e aves marinhas. E por falar em animais exóticos, aqui na Groenlândia também é possível se encontrar ursos polares. E pelo menos os mais selvagens não bebem Coca-Cola. Os ursos polares são o símbolo máximo da Groenlândia, ocupando até mesmo o brasão nacional. Existem duas palavras groenlandesas famosas que são usadas pelo mundo todo. A primeira é o iglu, a casa dos esquimós, uma palavra exclusiva desse idioma e que se tornou famosa mundo afora. A segunda é uma invenção da Groenlândia, que se tornou um esporte radical e também é conhecido em todo o globo, o caiaque. Os primeiros caiaques foram desenvolvidos para os caçadores e pescadores navegarem nas águas frias. A maior parte da ilha está coberta por gelo o ano todo e alguns trajetos se tornam muito complexos. A ilha conta com transportes urbanos comuns, como ônibus e vias asfaltadas e também trens. A estrada mais longa da Groenlândia possui apenas 35 quilômetros, mas existem trechos que ligam regiões rurais que são feitas unicamente por trenós. Esses milenares meios de transporte são puxados pelos belos cães da Groenlândia. Essa raça, o cão da Groenlândia, é uma antiga raça de cães gigantes com uma força física enorme, uma resistência absurda para um cão e um estilo de vida adaptado ao gelo. Estudiosos afirmam que essa raça não teria nenhuma qualidade de vida em regiões quentes. Esses cães ficam à vontade e brincam confortáveis a cerca de 12 graus abaixo de zero. Em 1991, foi registrado o inverno mais frio da história da ilha. Os termômetros marcaram 69 graus negativos. E a maior temperatura, ou seja, o pico mais quente no verão mais extremo da Groenlândia, foi em 2021, quando, por algumas horas, os termômetros registraram mais de 20 graus. A Groenlândia não é um país, e sim um território independente da Dinamarca. E ao olharmos no mapa, ela parece ser imensa. Mas, na verdade, a Groenlândia está muito longe dessa representação. Ao transformar uma superfície em um desenho no mapa, geralmente acontecem as distorções cartográficas. E assim, alguns mapas mostram a Groenlândia como um dos maiores locais de todo o mundo. O Brasil, por exemplo, é três vezes maior do que toda a Groenlândia. E isso é representado de forma incorreta pela maioria dos mapas. Também acontece uma grande confusão geográfica ao tentar assimilar o continente da Groenlândia. A ilha está na América do Norte, mas é culturamente associada à Europa, principalmente à Noruega e à Dinamarca. E, politicamente, a ilha faz parte da Europa. A Groenlândia, no passado, já foi até mesmo um membro da União Europeia. Mas a ilha acabou deixando a União e se tornando um território totalmente independente. A União Europeia possuía alguns tipos de restrições para o comércio com seus aliados. E isso atrapalhava parte da economia. Então, em 1982, a Groenlândia deixou a União Europeia para conseguir ter livre trânsito em todos os seus comércios, sem a necessidade de seguir as regras do Acordo Europeu. A receita dessa ilha vem da exploração de gás natural, petróleo e minerais. Para completar a sua renda, ainda há a pesca de frutos do mar raros. E cerca de um terço da economia da Groenlândia vem diretamente da Dinamarca. E o fenômeno da luz do sol durante 24 horas acontece durante dois meses todos os anos. Em alguns locais, existem camadas de gelo permanentes com mais de 4 quilômetros de profundidade. Alguns desses locais escondem valiosos tesouros naturais. Os Estados Unidos consideram a Groenlândia um importante ponto estratégico e possuem uma base de operações nessa ilha. A possibilidade de existirem trilhões de dólares em recursos naturais dentro do gelo é tão grande e ainda tão pouco explorada que várias pessoas já tentaram comprar a ilha toda. Um dos lances mais famosos foi do próprio Donald Trump, que tentou comprar a ilha para explorar o potencial de todos os seus recursos. Quando esse fato aconteceu, Trump era o presidente dos Estados Unidos. E ele estava interessado em adquirir esse território para a sua nação. E assim, descobrir se realmente aquela era uma mina de recursos naturais exploráveis. Mas a Groenlândia recusou de imediato a venda do seu território. Entre os minérios ainda inexplorados dessa região, há ouro, diamante e urânio. Algo que qualquer grande nação deseja explorar. Mas a tecnologia necessária para explorar esses recursos, cobertos por várias camadas de gelo, ainda são muito complexos. Caso esse território fosse dos Estados Unidos, com certeza eles iriam explorar de forma ativa a extração de cada um desses recursos congelados. No passado, o governo dos Estados Unidos comprou alguns outros territórios que hoje fazem parte dos Estados Unidos. Como a Flórida, por exemplo, que foi adquirida por ser um território da Espanha. E também o próprio Alasca, que foi comprado da Rússia pelos Estados Unidos por cerca de 7 milhões de dólares. O ponto mais complexo na negociação de compra da Groenlândia é exatamente o que fazer com a população de mais de 50 mil pessoas. O mais aceito seria nacionalizar todos os habitantes da Groenlândia, como cidadãos americanos. E assim resolver o problema de uma vez. Mas como já sabemos, a Groenlândia já recusou a oferta. E apesar do frio, das dificuldades e até do isolamento geográfico, a Groenlândia tem um dos melhores PIBs do mundo. Incríveis 3 bilhões de dólares para apenas 56 mil pessoas. E assim descobrimos que o povo da Groenlândia é o 15º mais rico do mundo. E também é o território menos densamente povoado do mundo. Porém, tudo nesse local é caro, pois a grande maioria dos produtos são importados. E bebidas alcoólicas estão entre os itens mais caros por aqui. O país mais próximo da Groenlândia é o Canadá ao oeste. Já a Islândia fica um pouco mais distante ao leste. A Groenlândia é uma das últimas marcas do antigo mundo viking na era moderna. E é possível visitar as antigas residências vikings. Algumas ruínas ainda estão conservadas. E algumas estruturas, mesmo abaladas pelo tempo, ainda estão de pé. E a Groenlândia possui também um dos maiores parques nacionais do mundo. O Parque Nacional do Nordeste da Groenlândia. Com quase um milhão de quilômetros quadrados. Apenas essa parte é do mesmo tamanho do estado do Mato Grosso. O local abriga uma grande variedade de espécies de animais. Como ursos polares, baleias jubarte, morsas, lobos árticos e várias espécies de pássaros. Todas as cidades e assentamentos da Groenlândia estão situados ao longo da costa. Onde não há tanto gelo e onde a vida e o transporte são um pouco mais fáceis. Acredita-se que os primeiros humanos chegaram à Groenlândia por volta de 4.500 anos atrás. Nuuk é a capital e sempre foi o local mais habitado da ilha. Hoje vivem cerca de 19 mil pessoas aqui. E a cidade é um importante centro econômico, cultural, comercial e político. E apesar do frio intenso, esse local conta com gêiseres de água quente e também várias fontes termais. A água desses paraísos naturais chega à temperatura de 60 graus. A Aurora Boreal é considerada um dos maiores espetáculos naturais da Terra. E aqui é possível contemplar o maior e mais impressionante espetáculo natural desse planeta. De praticamente qualquer lugar da ilha é possível ver a Aurora Boreal. A cultura da Groenlândia é baseada nas referências dos Esquimós. Suas origens vêm das gélidas regiões da América do Norte. A calota polar da Groenlândia é a segunda maior do mundo, depois da Antártida. E durante alguns meses acontece o fenômeno do Sol da Meia-Noite. Um espetáculo, onde a ilha fica exposta à luz 24 horas sem o pôr do sol. Isso acontece graças ao posicionamento global da ilha em relação à rotação e inclinação da Terra. Mas também, por aqui, temos o fenômeno da noite eterna. Durante o inverno, o Sol não aparece, nem mesmo durante o dia. E a longa noite traz as temperaturas mais frias do ano. Culturamente, o povo groenlandês comemora o retorno do Sol com festas e celebrações. E o impactante é que isso é bem diferente do Tajikistão, onde todas as celebrações são controladas e fiscalizadas pelo governo. Eu te convido agora para conhecer mais sobre o Tajikistão, o país que proibiu os sentimentos e é considerado como o local mais opressor do mundo. Veja agora na sequência um vídeo exclusivo sobre o Tajikistão. E se inscreva no canal EconoSimples para receber novos vídeos.